Música O que é um milagre? Para entender o que é um milagre, primeiro você tem que saber o que é natural. O sol nasce no leste e se põe no oeste, isso é natural. Imagine se um dia ele resolve nascer no oeste e se põe no leste, isso seria considerado um milagre. Ou sobrenatural. Tudo no universo tem uma natureza, nós também como indivíduos. Temos certos padrões que são previsíveis e essa é a maneira que nos comportamos. A história de Hanukkah, como falamos na semana passada, é a história de um milagre. É uma história que ultrapassa a natureza. Tínhamos óleo para um dia apenas. O que seria o normal? Dentro da natureza, seria pegar o óleo e dividir em oito partes, usando cada parte para um dos dias. Porque naturalmente falando, fomos limitados por uma certa quantidade de óleo. Temos para o primeiro dia e depois a natureza nos diz que acabou. Isso não é apenas físico, é psicológico. Nós humanos somos limitados por nossos medos. Mas o que isso significa? Que estou roubando do momento a perfeição que eu sou capaz de dar E o milagre é eu abandonar todos os medos e cálculos e doar ao momento tudo o que eu tenho. Porque ele é o único que existira. E quando eu decido agir assim, dessa maneira milagrosa, existe uma mecânica de reciprocidade no universo. Então, temos que fazer a nossa parte que Deus faz todo o resto. Mas o milagre começa conosco. E quando eu decido agir assim, esse é o que eu devo fazer. O que eu posso fazer? 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 Amém. 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 Amém.